Você conhece a fundo as profecias bíblicas, sobretudo aquelas contidas no livro do profeta Daniel? Mais de 1.200 mulheres mostraram que sim. Elas participaram do concurso Afã Boa de Bíblia, organizado pela área feminina da Associação Ministerial, que é voltada para esposas de pastores e anciãos. As provas de múltipla escolha tiveram como objetivo principal motivar as mulheres de cinco países diferentes a estudar ainda mais a Bíblia e as profecias, explicou a organizadora da ação, professora Giannette Lima. A iniciativa inédita também terá outras edições. E você, tem se dedicado ao estudo das profecias? Tem dividido esse conhecimento com outras pessoas? Escreva aqui nos comentários e não deixe de visitar o nosso portal adventistas.org.